Um dia, outro dia, ela vem, mas um dia eu não posso ardear Pois no dia a dia este é o meu caminho, eu não quero desviar De vez em quando, de vez em quando eu esqueço De vez em quando, de vez em quando eu esqueço A importância de lutar, vivendo sempre o amor Agradecendo a este dia que brilha, presente igual não há Não há, não há, não há, não há, não há, não há terror Pra quem sabe amar, não há, não há, não há, não há, não há terror Pra quem conectar com a força de Deus É pra quem sabe amar e se conectar com a força de Deus O beijo é pra quem sabe amar Para ser, não é só parecer Ser, para ser, muito mais do que só aparentar e aparecer Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos redimir, reconciliar Vamos nos aceitar, viver no bem-estar Vamos nos redimir, nos equilibrar Dá pra ser, muito mais Vamos ser, dá pra ser, muito mais Vamos ser, vamos ser, vamos ser Quero chamar aqui na frente, meu irmão Cook Yeah, give thanks for those bright Sunny day, oh, sunny day It's like this, there is no other Oh, yeah, there is no fair In the old school of Jah Holy man will lie She'll be as sunny out of my team It's not just the all-over-one rise No, no, no We greet the same, the name of your name, pure majesty Yeah, oh, Jah Holy, jah, your creator Hey, yeah, yeah Ja, ja, yeah Yeah, yeah, yeah Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Rastafari 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.